Olá pessoal, saudações, sejam muito bem-vindos ao canal Office Garage em busca do conhecimento Eu sou Luiz Fernando de São João da Barra, cidade iluminada pelo sol, banhada pelo oceano atlântico As margens do Rio Paraíba do Sul Hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês o cantinho da família, o recanto da família Estou junto aqui com minha irmã, Marilu Gonçalo de Oliveira Henrique Dá uma louva a galera aí, é aí pessoal Deixa o sol apagar a sua conta Isso, é, a gente trabalha com a energia solar E vou compartilhar com vocês o time do coração do meu cunhado, amigo e irmão, Jean Henrique Fala aí Jean Henrique, beleza? Aqui é o cantinho, fui convidado, né, por livre e espontânea pressão Eu falei, eu queria almoçar com vocês hoje aí na sua casa Então a gente me convidado, né, foi livre e espontânea pressão Vocês gostaram dessa aí, né É, eu digo sempre, né, quando pensamos em saber todas as respostas A vida vem e muda todas as perguntas, né Só os todos sabem de tudo Mas os sábios aprendem algo novo todos os dias Eu vou mostrar aqui, depois o áudio está aí, é Mas eu quero compartilhar com vocês o som ambiente E foi feito aqui no recanto da família, hein Pessoal, aqui nós não temos preconceito Tudo bem os amigos aí que torcem pro outro time O time do coração aí do meu cunhado aí, ó É o Megão, tá? O meu também, né Mas respeitamos todos, espero que todos nos respeitem também Então eu queria compartilhar com vocês o som ambiente Que foi feito aqui com o JBL de 6 polegadas System Com dois modos amplificadores Fizemos aqui um Y, né E dividimos o gostão aqui no radinho, no codificador O som ficou excelente Ele tá aqui com o sistema Já, fala um pouquinho pra gente aqui sobre esse A TV Olha aí, vai ficar ali Pode ficar ali Olha aí sobre Não, não Fala sobre esse sistema que tá aqui Você pode tá ouvindo aí, vendo aí qualquer Pode tá acessando YouTube Pode tá acessando YouTube ou qualquer Ou qualquer mídia Pela TV Tem também um pendrive Você pode botar a música pra você na sua playlist Bluetooth Nessas vídeos você pode ouvir Também, espero que não tenha direito de não botar E mostrar rápido aqui Só a tela que tá aqui Não tocamos os vídeos Colocamos um pendrive ali, né Que não tem direitos autorais Pra não ser repreendido aí pelo nosso amigo YouTube Tem três opções de volume Tem várias opções O controle aqui, o volume Aqui, ó Aqui tem uma caixa aberta ali Ó Pedir a vocês que querem Mas excelente Todos que vêm aqui, né É... Ficam aí, ó Mais surpreendidos aí Com a qualidade Né, Jean? Qualidade do som É Potência do som O 4JBL System Tá aqui tá um Tá mostrando a vocês Esse tá com a capinha Vou mostrar aqui Aqui tá o segundo JBL No caso ali, pessoal Eu vou deixar aí na descrição do vídeo O link aí do equipamento Aqui tá, ó Ficou no caso Um amplificador e qualizador Pra os dois primeiros lá Esse aqui ele tirou a capinha Pra gente tá compartilhando com vocês É o JBL 6 polegadas Assistam Tá aqui, ó Esse aqui ele tirou a capinha só Praticamente quando tá com a capinha Fica igual a luminária Só que não acende, né? Arandela, tira a capinha Arandela Coisa, é assim mesmo A gente é caipira mesmo Ai, só Sem problema não Aí, pessoal Ficou excelente Eu vou ficar daqui Eu pedi pra dar um grau aí No controle Esse é o cantinho da família Polícia espontânea montar Pressão Hoje eu vim almoçar aqui, bom Ó Minha irmã aí preparando o almoço Aí, ó Capuchando aí Uma macaxeira Minha sobrinha linda Maravilhosa Baixa o som aí Sabrina Oi galera, tudo bem? É Se inscrever aí no canal Deixar o like Ativar o sininho Pra ajudar Isso É, ativa o sininho Das notificações Lembrando que Sabrina Minha linda Maravilhosa sobrinha E afilhada também, né? Essa malinha que eu amo muito Ela pega no meu pé Me persegue Me perturba, né? Mas minha paixão Que vai no primeira semana De dezembro Vai estar aí Sendo sorteado O kit Para o som do barril De Heineken Só não vai o alto-falante E a latiga Mas vai todos os componentes E a gente vai dar o suporte E ajudar o pessoal Que mais interagir O maior número de comentários Comente bastante Comente com força Porque Sabrina Vai estar sorteando pra vocês Tá bom, pessoal? Tá bom Grande abraço aí a todos Obrigado aí Tá aí o recanto da família Só compartilhando aí Vocês que tem aí um ambientezinho, né? No fundo do quintal Que Para aí Tá Fazendo aquela confritalização Aí fica a dica Só que foi dois Foi duas caixinhas Aquela de Caixa Tipo X Desculpa aí Tá aqui o Codificador Você pode usar esse Ou outro Qualquer Qualquer mar Tá de uma fonte De 10 amperes 12 volts Tá aqui Vou deixar o link Desse Aquele que eu tenho No canal Já tem vários vídeos Que eu fiz Que é Amplificador E equalizador Então ficou muito bom Todo mundo Vim aqui Tá seco, tá gente? Infelizmente, né? Também não posso Mostrando aí o cantinho Da família É rico isso aí Oliveira É rico, né? Tá bom? E ficou excelente Você que queira fazer aí Um No seu cantinho Um som ambiente Para você Ficou excelente Qualidade JBL System Eu falo muito aí Eu uso aí Naquelas caixinhas Tanto do tubo de De PVC De 200 Do tubo de 150 Como do barril De Heineken É O som A qualidade É muito boa, tá? É totalmente diferente Dos outros Outro O JBL System De 6 polegadas No caso Esse aqui O de 5 também System Vale a pena Só compartilhando Com vocês Só pra Faz tempo aí Que a gente não faz Vídeo aí Sobre o assunto O tempo aí Foi pouco Então Fica aí Despedido aí Do pessoal Ver o cunhado aí Irmão João Henrique E a Sabrina aí A sobrinha e minha irmã Obrigado a todos Se inscreva no canal Deixe seu comentário A gente vai deixar aí O link aí Da Da caixinha Aliás Do amplificador E equalizador Faceta Obrigado a todos Desculpe aí A nossa falha E até a próxima Office garagem LF solar Venda Instalação E homologação De equipamentos Para energia solar Venha você também Gerar sua energia O sol agradece Seu bolso agradece A natureza agradece Beijo no coração De todos E cuidem-se